Oi meu povo, bom dia, tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo do canal. O vídeo hoje é daquele vídeo bem motivacional mesmo, pra quem tá com preguiça de limpar a casa, de tá tudo desorganizado, mas já tentou várias vezes, que eu sei que vida de mãe é isso, né? A gente quer fazer vários dias, a gente tenta, quer e não consegue. Aí o dia que a gente tem tempo, na verdade a gente já não tem mais ânimo, né? Então eu quero que você levante agora e se anima, porque eu também estou me animando graças a vocês. Então vocês se animam graças a mim também, né? Vamos nessa. Vou faxinar hoje a cozinha aqui de casa, tá? Desde que eu me mudei, gente, eu ainda não consegui limpar a cozinha nenhuma vez. E é um cômodo que me incomoda muito se tiver sujo, engordurado, me incomoda muito, muito, muito mesmo. Então a última vez que eu faxinei foi antes de eu me mudar, que eu lavei tudo, e de lá pra cá eu já lavei o chão uma vez. Mas limpeza mesmo em tudo, eu ainda não fiz. Então hoje eu vou fazer, porque também já é bom que fica pro aniversário da Manu, né? Falta ainda 15 dias pro aniversário da Manu, mas eu sei que na semana do aniversário eu vou estar pegada com fazer outras coisas, doces, preparativos e tal, e eu sei que eu não vou conseguir fazer faxina naquela semana. Então eu vou fazer hoje e semana que vem eu só tenho que manter, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá minha cozinha. Gente, esse negócio de cozinha de blogueira, que vai fazer faxina e já tá tudo limpo, só tem que dar uma organizada, né? Pra mim não, tá? Aqui eu tô fazendo faxina por quê? Porque precisa, porque tá sujo mesmo, tá? Então, ó, também tá desorganizado, né, gente? Eu poderia organizar aqui, mas ficou de ontem umas comprinhas que eu fiz. Aí aqui eu tô esquentando aqui, ó, eu deixei janta de ontem, que vai ser já o almoço de hoje. Que aí eu não preciso fazer comida, ó, tem carne moída, tem coisa aqui pra gente almoçar, não preciso me preocupar com o almoço. E, ó, aqui tá bem desorganizado, né, que a gente vai jogando tudo aqui, quando vai ver desorganizou, tá com louça também. Aí eu vou organizar esses armários. Tô precisando limpar esse micro-ondas, geladeira, também tá super sujo, ó. Chega de marca de mão por dentro, por fora. Então é isso, gente, vamos começar a limpar. E aí You came along, couldn't look away Somehow you turned my life completely upside down And since you've been gone, there's no peace of mind Fui Fui Ó gente, lavei praticamente toda a louça Não foi tudo porque não tinha lugar pra colocar isso aqui, ó Porque parecia ter pouca louça, mas tinha muito copo Então lavei aqui e agora eu começo a lavar o que? Limpar, né? Os meus utensílios Por exemplo, sanduicheira, airfryer, liquidificador Tudo que eu tiver que limpar, que tiver sujo Sempre quando eu uso, gente, eu passo pelo menos o guaranapo e limpo Então não é aquela coisa muito suja Eu usei hoje de manhã, ó E aí tá assim, porque eu usei hoje Mas eu não deixo ficar encrostada aqui aquela gordura Não costumo deixar Airfryer é a mesma coisa Eu, de vez em quando, uma vez por semana, sei lá Eu dou uma limpeza por alta, só que como eu fritei frango, ó Ela tá engordurada Mas eu sempre tô limpando após os usos Pra não ficar muito ruim depois pra limpar Aí quando eu vou fazer faxina, assim, na cozinha inteira Aí eu vou e dou uma lavada em tudo Por exemplo, aqui na sanduicheira Eu passo sempre o guaranapo Mas hoje eu vou limpar com sabão mesmo Pra poder ficar mais limpinho E aí eu vou fazendo isso Vou desmontar também minha garrafa de café Ela desmonta todinha, né? Pra poder limpar Também é a mesma coisa Eu faço a limpeza do dia a dia, que é limpando por fora e tal E vou aproveitar que tô na faxina hoje pra poder desmontar ela todinha Limpar ela todinha No matter what I do I'm still gonna be dreaming of you No matter who I try to love It's always you I'm picking up No matter what I do I'm still gonna be dreaming of you Nobody got the magic touch How you made my heart me rush Why is that so hard to find? Nothing better than your kiss Something that I can't resist Can't forget the nice you am I'm still gonna be dreaming of you No matter where I lay my head Another town, another bed No matter what I do I'm still gonna be dreaming of you No matter who I try to love It's always you I'm picking up No matter what I do I'm still gonna be dreaming of you No, no, no Yeah Ó, gente, tô limpando aqui a airfryer Aí eu começo jogando desengordurante, ó Eu uso esse daqui Que é muito bom Aí eu jogo só aqui nesse meio, tá? Porque se jogar nessa parte de fora ela mancha Jogo só aqui no meio Aí já dá uma amolecida Agora eu vou vim, ó O de vinagre E bicarbonato de sódio Já vai aí espumando E pra fechar agora eu completo essa mistura aqui com água fervendo Eu botei uma água aqui pra ferver Deixa eu jogar lá E aqui, ó, gente Já tá água bem quente Eu enchi até o final E deixo aqui agora Até ela esfriar Num ponto que eu consiga limpar isso daqui Essa água fervente faz amolecer toda a gordura E ficar bem limpinho Fica bem mais fácil Depois a gente tem que ficar esfregando Ela mesma amolece tudo Então eu vou deixar aqui de molho Enquanto isso eu vou limpando a parte externa da airfryer, né? E vou também limpar aqui de baixo, ó Do armário, né? Nosso armário improvisado por enquanto Vou dar uma limpezinha aqui também I got this picture in my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded once or twice It doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall Some time ago A picture of you You're standing by that window Playing your guitar And if I close my eyes I can almost hear your song A picture of you A picture of you And I remember every day That I spent with you The look you had upon your face And I said goodbye I don't know why I don't know why I let you go But I was young and dumb And all that I have left From that time Is a picture of you I could talk to you For hours And we stay up all night And when morning came We'd make breakfast to bed I don't know why I threw away What we had What's wrong with me I don't know why I threw it all away And I remember every day That I've spent with you The look you had upon your face When I said goodbye I don't know why I let you go But I was young and dumb And all that I have left From that time Is a picture of you A picture of you A picture of you Gente, a vida real Da dona de casa Que tenta fazer faxina E é mãe ao mesmo tempo Eu tive que parar Pra poder fazer almoço Fazer almoço não, né? Eu fiz só um purezinho De batata pra complementar Que já tinha carne e arroz A carne que tá com quiabo Carne moída Então fiz um purezinho Pra complementar Já que não tinha feijão E fiz também um suquinho De abacaxi com hortelã Bem geladinho Porque hoje tá muito Muito, muito quente E aí agora Eu vou parar pra dar almoço Pra Manu Também vou aproveitar E almoçar também E mais tarde Eu continuo aqui na faxina, gente O ruim é que Uma parte do que eu já tinha arrumado Bagunçou, né? Porque eu fiz suco Sujou um monte de louça E é isso aí Bora lá Gente, de verdade O erro da dona de casa Que tá fazendo faxina É parar pra comer É o erro Que preguiça de voltar A fazer faxina nesse calor Mas bora lá continuar Agora tem mais uma pia Cheia de louça, né? Que é a do almoço Mais as panelas Que já tava desde ontem suja, né? Então agora vamos continuar Encarando a parte B aqui Do processo Don't need someone to save me No And don't come running to blame me From miles away I can tell that something's off The way you look and how you pause When you talk I think you said enough You said you loved for me Something brand new You said this is something You would never do Here we are in your car Let me see who you are Who you really are, yeah Don't need you here to say you're sorry Cause if you're gonna leave me Then just do it Don't take it slow Don't be gentle No I just gotta know If you're gonna leave me Then just do it Let's be honest for a second Yeah You'll be in over your head Babe Cause there is no one other than me That can make you feel The way you feel when I hold you I think I said enough You said you loved for me Something brand new You said this is... Oi minha gente Meu povo lindo Vocês... Se eu contar Acho que vocês não acreditam Gente, mas já se passaram três dias Do dia que eu comecei a faxina na cozinha Sim, vida real mesmo Que eu comecei Mas naquele dia eu não tive como terminar Porque o tempo virou Aí veio aquele chuvão mesmo E aí não consegui terminar Tive que sair correndo Pra tirar tudo do alcance da chuva Enfim Essas correrias E aí também escureceu muito cedo E aí não deu tempo De eu terminar aqui pra vocês Aí no outro dia eu tive que sair Pra resolver umas coisas No outro dia tava um frio De rachar as cucas Que não dava pra ficar Aqui na cozinha Muito mais Quanto mais mexer com produto de limpeza Limpar a coisa assim Gente, tava muito frio Tanto é que eu tô até com a garganta Ainda meio ruim Dessa friagem Que deu do nada Aí hoje Eu ia continuar Só que estávamos sem luz Agora que a luz voltou E eu vou continuar aqui pra vocês A faxina da cozinha E aí gente O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar a minha geladeira Porque eu vou fazer compras Ela tá bem vazia Como tava sem luz Ela tá desligada E eu vou aproveitar isso mesmo Que ela já tá descongelada, né? Então ela tá bem vaziazinha, ó E bem desorganizada, né? E eu vou aproveitar isso Pra poder limpar Minha geladeira Eu faço o seguinte, gente A cada um mês Eu limpo ela, né? Antes de fazer compras Só que em um mês Eu limpo mesmo Só com paninho e tal E outro mês eu lavo tudo Tiro tudo e lavo tudo mesmo Então vocês podem ver, ó Que tá sujinho Mas não tá muito não, ó Gente, na verdade Bem dizer assim O Jefferson diz que Eu que invento coisa Porque bem dizer Tá limpo aqui a geladeira, sabe? Só tem algumas coisinhas Nas primeiras prateleiras Mas eu não sou muito De sujar a geladeira não De derramar a coisa É muito difícil E se acontece Eu limpo na hora Então eu vou passar aqui Um paninho hoje Porque mês passado Eu tirei tudo Eu lavei tudo fora Então hoje vai ser o dia Só do paninho Ó, o congelador Como é que tá também Não tá muito sujo E eu vou fazer isso agora Não tá muito sujo Ó, gente Por aqui já tem uma geladeira limpinha Limpei lá em cima Limpei tudo Tá em volta Dentro e fora Limpei tudo com álcool Gente, tanto dentro Quanto fora Porque eu gosto Que fica limpinho, né? Quem tem utensílios de inox Assim, dessa cor Sabe que mancha fácil Então eu gosto de limpar com álcool Que aí não fica aquelas manchinhas, sabe? Amanhã eu vou fazer compras do mês Então já boto tudo Na geladeira limpinha E, gente Eu vou limpar agora O meu micro-ondas Também é meio chatinho de limpar Porque ele também é de aço inox, né? Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Pra limpar aqui o micro-ondas De um jeito que Depois que eu aprendi Eu não uso outra forma Antigamente, gente Pra limpar o micro-ondas Eu usava um monte de produto Aí aplicava tudo dentro Aí tinha que tirar Era um away Agora eu só faço isso Só boto num potinho Um pouquinho de água E espreme o limão Dentro dessa água, gente Só isso, de verdade Pode ser também com vinagre, tá? É... Tanto faz Os dois fazem a mesma função E aí você espreme o limão Aqui nessa água E é só colocar, gente Dentro do micro-ondas Mesmo como se fosse Fazer algo Isso é ótimo pra tirar Sabe quando fica respingado Assim no micro-ondas Igual o meu? O meu também tá um pouquinho enferrujado Mas também tá respingado, olha Isso daqui Amolece toda essa gordurinha Fica super fácil de tirar Então eu vou colocar aqui O certo é colocar cinco minutos Mas eu vou colocar dois e meio E depois mais dois e meio Porque meu micro-ondas Tá ligado com o adaptador E aí, ó Dois minutos e meio Só deixar aqui E depois eu mostro pra vocês Como é que fica Bom, gente Já deixei passar uns minutinhos, ó Deu aquele tempo os cinco minutos Eu ainda deixei mais um pouco Porque aí solta bastante vapor Eu não sei se vocês vão conseguir ver O vaporzinho Porque ele já tá ficando meio escuro Mas aí, ó Vou tirar o meu pote Lembrando, gente Tem que ser um pote que possa no micro-ondas, tá? Esse daqui é meu pote no micro-ondas Ou então um de vidro E aí Depois disso Você só tem que vir com um paninho, ó Que, gente Solta tudo Tudo, tudo, tudo Só o paninho é o suficiente Pra poder tirar Aqueles Aqueles respingos que ficam Você não vai ter que ficar usando um monte de produto É muito, muito, muito prático Depois que eu aprendi esse truque Ficou muito mais fácil de limpar o micro-ondas É claro Eu ainda vou tirar aqui o prato pra limpar Só vou esperar ele esfriar E aí eu vou tirar ele pra limpar a parte Mas pelo menos já facilita muito A limpeza interna do micro-ondas Principalmente nessas partes de difícil acesso Assim, em cima Atrás Que às vezes é ruim de limpar A limpeza interna do micro-ondas Oh, no With your words on repeat I would break like a twig Right under your feet Don't you say That you didn't want me You turned me upside down And then you're in my bed And under my skin Oh, where will it end If I let it begin So bittersweet You know life's too short So let's not waste another minute Hey, it's alright now Listen, it's such a beautiful sound Hey, it's alright now But I don't know if I can't take another go-round Hey, now You know you have to decide And you gotta tell me What's on your mind Wait a while You gotta take a deep breath I can make you smile When I let you into my bed And under my skin Oh, where will it end If I let it begin It's trick-o-treat You know life's too short So let's not waste another minute Hey, it's alright now Listen, it's such a beautiful sound Hey, it's alright now But I don't know if I can't take another go-round Gente, eu falo que quando eu faço faxina Eu faço faxina mesmo, né? Já limpei aqui toda a parte de cima do fogão Tá brilhando Aí, ó, o Jefferson desmontou aqui pra mim o fogão inteiro, gente Olha isso Desmontou tudo pra eu poder limpar aqui os vidros Deixa eu mostrar pra vocês, ó Os vidros como é que estavam Que a gente vai limpando e a gordura vai acumulando dentro, né? E aí, ó Eu tava com nervoso disso Vocês não fazem ideia Aí tá aqui os dois vidros, ó O de fora e o de dentro E eu vou limpar eles agora Aproveitei que o Jefferson tava em casa Pra poder desmontar pra mim Full stop Can't believe I live in your thoughts I think about you all the time Morning, evening, and midnight Such a wonderful delight Forgo And it shows if I'm honest You're the leaves in mid-August And I've come out here to say That I love you You're the leaves in mid-August So slow Hold you in my arms Won't let go The world around could pass us By a thunderstorm, a lightning strike As we hold each other Tight Bom, gente Não consegui filmar tudo pra vocês Mas, enfim Consegui terminar aqui a faxina Limpei tudo, gente Se vocês soubessem o cheiro que tá nessa casa Vocês não fazem ideia Limpei o fogão O fogão está brilhando, gente Parece que tá mais limpo do que quando eu ganhei Ele tá meio velhinho, né? Tadinho Tá enferrujando Porque já tem algum tempo de uso Mas ele está novíssimo Olha isso, gente Ainda tá faltando uma peça aqui Que tá secando Mas o vidro, ó Ficou limpinho, limpinho Limpei aqui a pia Limpei todas as paredes Desengordurei tudo Lavei tudo, né, gente? Lavei os corredores Foi tudo mesmo Ó Micro-ondas também Ficou impecável, olha E é isso aí, gente Tudo pronto pro aniversário da Manu Pelo menos eu já não vou ter que me preocupar com isso, né? Ainda falta muita coisa pra melhorar nessa cozinha Mas só de estar limpa já é uma maravilha Tudo limpinho, ó Vou finalizar esse vídeo por aqui Está resalto Estou toda descabelada Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Dá trabalho? Dá trabalho Mas depois a gente dá um alívio Sentir tudo cheirosinho Sabe que tá tudo limpinho de verdade? Ah É isso aí A gente se vê na próxima faixina Um beijo Tchau